Garçom Essa dama já me pertenceu, eu fui o culpado da separação Hoje morro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro homem que abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver outro homem que abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza